Foram dois dias no Complexo Barro Preto onde os visitantes puderam ver modelos que marcaram época. Carros do passado que revelam culturas diversas e a evolução do automobilismo ao longo das décadas. Promoção do Clube do Vovô, entidade que reúne os proprietários de carros antigos de Coronel Vivida, com o apoio de outros parceiros e o município. O evento atraiu expositores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Entre os visitantes, muitos argentinos. A gente visitou o ano inteiro vários clubes, várias cidades e hoje chegou o dia deles fazerem o retorno dessas visitas. E deu essa proporção, esse tamanho desse evento, passando dos 500 veículos. O Vitor apresenta o modelo que foi levado de Pato Branco para o encontro de Coronel Vivida. Esse daqui é um Corvette de 1973, Stingray. Veio lá dos Estados Unidos, a gente conseguiu pegar ele. A gente veio aqui para a exposição de Coronel Vivida, trazer o carro aqui, mostrar para a região como que é. Porque realmente não tem muitos lugares, esse carro aqui. Seu Deuclides Menegate, que é de Coronel Vivida, expôs este Landau 1981, comprado zero quilômetro e que mantém até hoje. E este Jeep 1942. Ele aprovou a iniciativa do Clube do Vovô. A exposição foi muito boa, muito variada, bastante carros, tem diversas marcas, diversos anos, foi muito boa. O encontro é realizado a cada dois anos. Este foi o terceiro de carros antigos do Clube do Vovô. O quarto já está marcado, dias 14 e 15 de setembro de 2024, com o eslogan, Carro Parado Não Faz História. E aí E aí E aí